Volta, Francisco, que o rio está cheio de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, bem lá no fundinho, fica a passagem molhada lá, que é aquela de ontem. Aí a água veio até aqui, essa água aqui é do esgoto, que também custou a água no muro da minha irmã. O rio Batoque fica aí na cidade de Indirolândia, no Ceará, que passa aí próximo ao bairro do Progresso e Vila Freitas. Chuvas que ocorreram aí na cidade de Indirolândia, do dia 3 para dia 4 durante a noite. Ocorreu essa engrande cheia aí do rio Batoque. Vocês veem nas imagens. Tá, ó aqui, ó. Tô aqui na ponte do rio Batoque, olha como que tá ali o nosso rio. Se tivesse limpo, não era? Aí tava o rio perfeito. Mas só até jurema e mata dentro do rio, ó. Mas achei muito grande. Agora é a sude do progresso. Arena água. Arena água. Olha aí a correteza da água descendo pra cá, bem ali, ó. É a ponte do rio Batoque. É a ponte. É a ponte molhada aqui. Tem marraca que é o açude do arara. Imagens mandadas pelos meus familiares que moram aí na cidade de Indirolândia, no Ceará. No amanecer, quando o dia clareou. Você veja aí o clarão das águas, né, sobre as margens próximo ao rio. Muitas pessoas que moram aí nas margens do rio passaram a noite acordada, né, devido aí aos boatos que o rio ia dar uma cheia como está agora, vendo aí nas imagens. Fica na cidade de Indirolândia, no Ceará. Hoje é 4 de abril de 2023. Música 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 E aí localidade fazenda morros em hidrolândia veja aí como é que está o rio nesse exato momento o o o o o o o o o E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.